Música É, nós ouve mesmo Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Pelo Yutoba, para você também que está no Yutoba, um grande abraço no nosso jp.com.br barra pânico Nosso Robert aqui está, todo bonitão, de boné, de óculos e tal Edivaldo Ramos da Costa, 32 anos e é garçã Você é um garçã? Garçã Garçã é de onde você trabalha? Então, eu já trabalhei aqui em São Paulo algumas vezes, Emílio, no Monarca, aqui perto, no Esquisito Um restaurante lá na Bela Sintra Bom pra caramba E agora eu estou aqui em São Paulo um mês e vou trabalhar em Ilha Bela Ilha Bela, luxo Muito Borrachudos Nossa, falta carregar, já estive lá algumas vezes, falta carregar, gente Mas eu estou muito feliz lá, né Vai trabalhar onde, na ilha? Eu vou trabalhar num restaurante que vai inaugurar lá, né Um amigo meu, Kleber, que trabalha no Bar São Paulo, um restaurante, recomendo, muito bom também Fazendo propaganda É 10% 10% Mais um tip 10% Sim Tem que dar 10% Tem que dar 10% ou não Opa Sim, do veinho lá A do veinho é o Antônio Rodrigo Antônio Rodrigo, o rei da cachaça Ixi, meu É É lá a seleta, né, que é a dele Seleta E a boazinha Muito boa É que agora vendeu, né, agora é multinacional É multinacional, aí virou uma merda Isso, exatamente Viu, Milho, pra falar a verdade Exatamente É que nem os sucos del vale Nossa senhora O sucos del vale era bom É bom Era a polpa, você viu Agora virou, quando vende Coca-Cola, compra Os rochinhas Parece aquele suco do churrasco greco, velho Isso, exatamente Então, Milho, um abraço pra minha É devagar Namoradinha Nilma, que tá lá em Salina, norte de Minas Longe pra caramba, três dias de viagem, meu amigo Boa Animado você, hein, ouvinte É isso aí Nossa Você chegou agora, seu Daniel Não é o Liminha, não Ele já contou Se você chegasse no horário Se você não soubesse Agora você chegou, já quer É cupom de que é semelhinho Cara, é legal Cara, é muito feliz Pra estar aqui, meu Milho Também tô feliz com você É cupom de que é semelhinho Seja bem-vindo, meu querido Edivaldo Edivaldo Ramos da Costa Passa diretamente de Salina Indo pra Ilha Bela Se Deus quiser, com muita força Garra e vontade de vencer Porque o Brasil Tá uma merda Mas nós vamos voltar, hein É isso aí É isso aí Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante O cara já rei Já chega, chegando O cara chega no treino atrasado Ele quer bater no gol Ele chegou no treino atrasado É o Romário, pô Isso Chega atrasado, ele fala Deixa que eu bato aí Eu sou assim, Milho Chega atrasado Não, deixa que eu bato É o Romário O cara acha que é o Romário Não vem, não vai no jogo Mas é, tá bom Fala, dona Paulinha Tudo bem? Eu quero saber o seguinte Como é que estão os comentários Do seu novo quadro? Ai, Milho Assim, quem mora fora, na verdade Adora, porque é um jeitinho Das pessoas matarem A saudade aqui no Brasil Você acha que essa rejeição Pelo seu quadro É da inveja do brasileiro? Eu acho que essa rejeição Pelo meu quadro Talvez seja de pessoas Que não tem essa oportunidade Você acha que quem tá no Brasil De viajar, de ter novas experiências É um pouco de recalque, entendeu? É um pouco de inveja É, recalque De quem mora fora É muita inveja Hoje, por exemplo Porque você está mostrando brasileiros Que estão Moram fora Hoje, Milho Eu vou contar a história De um cara bacanésimo Que é o Rafael Rodrigues Bacanésimo Você tem seu quadro Parece até meu terapêutico Eu tenho 50 anos Ele fala assim Ai, você se veste muito transada É igual você Transada Tá super aí Peraí, deixa a Paulinha Tá bom, vai A velha transada Vai lá, transada Vamos lá Aqui é outro nível Você sabe Então hoje, Milho Eu vou contar a história De um cara bem bacana Que é o Rafael Rodrigues Ele tá na Arábia Saudita Há três anos Ele foi o primeiro brasileiro A dar aula de maitai Kickboxer lá Ele se dedica Há mais de 15 anos no esporte Se não me engano Ele foi campeão em 2014 E tem uma vida Super confortável lá Graças ao esporte E a dedicação dele Então, Rafael Um beijo enorme pra você Acho que quando a gente acredita No... É uma Arábia Saudita Ninguém é muito feliz Eu preciso Se ele falasse pra mim Que ele tava no bairro Peraí, peraí, peraí Calma, calma Deixa ela falar Eu vou fazer um Instagram pra você Você segue o Rafael Você vai ver que ele tem Uma vida bem confortável Tem, tá foto com o Camelo Eu fico feliz por ele Não tô bombando Tá lá no deserto Não tem Uma foto com o Camelo Com uma bermudex O próximo destino dele é a Tailândia Então, um beijo bem grande Tem mais foto, né, Bruno? Tem, ele o Camelo Ele no deserto Olha lá Um beijo Nossa, uma alegria Uma tostação no deserto Se quiser participar do meu quadro Hashtag Pânico Pelo Mundo Me marca lá Arroba Paulinha Pânico Que eu conto sua história aqui É isso, Paulinha Convida, convida Quem você convidou, convida Convida, convida Muito bem Hoje teremos aqui no programa Pânico Um debate É isso, Paulinha? Exatamente Então vai lá Você, você tá atrás aqui Como é que vai ser o esquema hoje? É assim, Emília Na verdade A gente tá dando voz Pra dois lados, né? Porque sempre tem aquela coisa Já, só ouvem um lado da história Então hoje a gente tem É, mas sempre é só um lado Carina Vitral E Arthur Moledo Duval Do Mamãe Falei A Carina, ela é Ex-presidente da Uni Pré-candidata a deputada estadual Pelo PC do B E do outro lado O Arthur Que é líder do MBL Pré-candidato a deputada estadual Pelo DEM Então vamos ouvir aí A opinião Que cada um tem Vamos ver quem se odeia mais É isso Quem se odeia mais É isso que nós vamos fazer Não, acho que é pra um bem comum Acho que todo mundo quer o bem Ah, é um bem comum Sim, todo mundo quer o bem do país Então vamos ouvir Ah, nossa Eu tenho visto que a turma Quer o bem do país Você pode, como uma boa produtora Colocar o Ciro Gomes no telefone Pra falar como a mãe falei Você acha que é possível isso? Não, não Não, não Não, vamos 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 Nós podemos Vamos ter amizade com o Ciro Ciro não vem aqui O Arthur tomou um peteleco Pedalada Nós vamos discutir Se for um peteleco Uma pedalada Ou um pescotapa A Carina também tava lá no comício Do Lula Não sei se comício é a palavra certa Você viu que invadiram a fazenda do Careca, né? É Invadiram a fazenda do 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 Maroni É mesmo O cara mexe também, né? O cara mexe Mexe com fogo Foi lá fazendo uma graça Quem tá mais chato? A Paulinha A Paulinha A Paulinha? Índice de rejeição Falando que seu cabelo tá bom Eles não tão, então Nossa Ela tá muito É isso Como você é preconceituosa Preconceituosa Deixa o Calbi Peixoto Não sei o que eu mexer Não mexe com o Calbi Você mexe com o Calbi Aquela arquezada Não mexe com o Calbi Calbi tá quieto Calbi tá quieto Calbi tá de grana Calbi tá quieto Vai mexer com o Calbi Calbi tá de grana Calbi tá de grana Duas jovens lideranças políticas do país De um lado nós temos a Karina Ex-presidente da Uni Pré-candidata a deputada estadual pelo PCdoB E do outro lado o Arthur O nosso querido canal Mamãe Falei Pré-candidato a deputada estadual pelo DEM A Karina eu estava vendo aqui A Paulinha não colocou Mas a Karina ela é de Santos Eu fui pesquisar Já que você não fez bosta nenhuma Eu fui pesquisar a Karina Dá pra apresentar Porque ela é Minha conterrânea Ela é de Santos Ela é da Uni É muito linda Você tem 29 anos Não é isso? Não parece E você é da Uni Não, eu fui da Uni Você foi presidente da Uni Isso, já acabou a minha gestão Mas você foi candidata a prefeita de Santos Na última eleição E como é que foi? Como é que foi lá? Foi bom Eu fiquei em segundo lugar O prefeito Paulo Alexandre Barbosa se reelegeu Ele tinha bastante vantagem Mas foi bastante importante pra fazer um contraponto Porque a eleição não é só a vitória Mas também o processo E pra mim foi muito importante Seja do ponto de vista pessoal De crescimento Mas também eleitoralmente na região De você conseguir colocar uma liderança pro futuro da cidade E contrapor Porque ali em Santos Agora, por exemplo Tá acontecendo vários problemas de enchente De chuva O próprio problema da maré Ressaca São problemas muito antigos na cidade Que a gente Se você não tiver uma A candidatura de contraponto Ninguém vai falar Ninguém vai falar dos problemas da cidade Santos é uma cidade muito bonita Muito agradável Mas também tem problemas Muito velho em Santos Muito 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 jovem Deixa eu falar uma coisa pra você, Karina Quando é que você teve assim Quando é que você teve Foi no diretório acadêmico Eu não sei nem se é diretório Na minha época era diretório acadêmico DC Agora eu não sei Como é que é, professor Tonholli? Centro acadêmico Centro acadêmico Na minha época era diretório acadêmico Na minha época era DC Você A gente ia lá pra apanhar Do nosso querido Erasmo Dias Você lembra com o Erasmo Dias e os cavalos? Me recordo A gente saia na rua Aqueles lindos olhos verdes Batia na gente que nem Que é de Santos O Erasmo Dias era Jogava a tambor Eu em Santos Exatamente Na minha época Deixa eu perguntar Quando é que você Quando é que deu esse negócio em você? Que você falou Puta, vou entrar no diretório Vou Desde pequena você já tem esse negócio? Pois é Eu comecei mesmo no movimento estudantil Na faculdade No centro acadêmico Mas bastante antes assim Eu já Todo mundo que me conhece de pequena Sempre Eu sempre fui participativa Sempre tive opiniões fortes Aquela coisa que Quando você é pequena Você não consegue segurar assim A ânsia de participar e tal Então eu já participei De absolutamente tudo Que você possa imaginar Representante de classe Não era muito do movimento estudantil Por exemplo Eu achava que eu não gostava de política Mas eu só fazia política o dia inteiro Então desde 13 anos Eu era de uma ONG ambientalista Aí na minha escola A gente montou um grupo De participação De jovens Que fazia Nos finais de semana Nas trabalhos sociais E aí fui crescendo Amadurecendo E eu cheguei à conclusão De que tudo aquilo que eu fazia Era importante Mas não mudava efetivamente as coisas Porque existe uma coisa maior Que é a política Que o Estado precisa também ajudar Tem condição de ajudar muito mais Do que pessoas individualmente Aí quando eu cheguei à conclusão De que a política era o único instrumento De eu mudar de verdade as coisas Aí eu comecei na política do dia a dia Que é o centro acadêmico Eu não fui do DC Porque eu perdi as eleições Várias vezes Mas depois fui da Uni Fui da União Estadual de Estudantes de São Paulo E depois virei presidente da Uni E por que você foi para o PCdoB? Bom, primeiro porque Na universidade o PCdoB é muito forte A canhota é forte na faculdade É, no movimento estudantil O PCdoB existe em vários estados E tem muita hegemonia No movimento estudantil Mas eu, de qualquer forma Dialoguei com diversas correntes Seja o PSOL, o PT O PSB Várias outras correntes E eu achei que o PCdoB Tinha um ideal mais forte De combater um sistema Que é o sistema capitalista Mas ao mesmo tempo É um caminho para isso Hoje o PCdoB Todo mundo diz É um partido comunista Defende o socialismo Defende mesmo Mas o projeto O programa do PCdoB É um projeto de desenvolvimento Para chegar ao socialismo Então eu achei bastante concreta Essa proposta de mundo Essa proposta de Brasil Que no fundo é uma refundação Do nosso país Eu tenho uma pergunta, Emílio Se você me permitir Só o Arthur Agora eu gostaria de apresentar É que eu não queria perder o gancho Mas tudo bem Sim, mas você pode voltar Só para situar para quem está ouvindo Porque são duas pessoas Da nova guarda Não é da velha guarda É da nova geração Da nova geração Certo, Paulinha? O Arthur Você, meu querido Arthur O Arthur é o Mamãe Falei Do movimento da Brasil Livre MBL Que começaram lá em 2004 Não vai ter Copa Em 2004 Em 2014 Em 2014 Desculpa Começou daquele movimento E tal E você veio de lá É isso? Na verdade não Na verdade assim O movimento surgiu Independente de mim Eu nem conheci os caras Na época que surgiu E o meu canal Eu criei em 2015 Então eu criei meu canal E falava lá Sobre política Sobre as coisas Que ninguém quer ouvir E ninguém me ouvia E aí em 2016 Eu comecei a ir para a rua Então eu só conheci O pessoal do MBL Lá em junho ou julho De 2016 A partir dali Eu comecei a criar Cada vez mais vínculo Com eles Criamos até uma amizade Então assim O meu canal Veio de um caminho independente O MBL já tinha Tanto é que assim Eu não fiz parte De nada das coisas Que eu admiro eles terem feito Então por exemplo Eu não fiz parte da marcha Eu não fiz parte ali Da luta pelo impeachment De maneira institucional Como eles fizeram Por isso que assim Eu sempre me identifiquei com eles E quando surgiu a oportunidade Deu primeiro contato Eu me senti muito honrado E aí comecei a cada vez mais Me aproximar Nos tornamos amigos E hoje a gente é bem próximo Quando você estava lá Eu só O mamãe falei Canal Que era o cara que ia lá Ia fazer esses questionamentos Etc Você Você odiava a política Ou já tinha alguma ligação Ou você Ou você Você tinha o interesse E participar Essa pergunta é excelente Na verdade é o seguinte Eu sempre E esse eu acho Que é o pensamento médio Errado do brasileiro Eu também era assim Eu odiava a política Você foi lá pra encher o saco Dos caras Não Política pra mim não prestava Pra mim político Era tudo Não prestava E aí eu mudei O meu pensamento Antes de criar o meu canal Porque você começa a ver ali Por exemplo Eu vim da iniciativa privada Então eu comecei a ver ali Uma série de dificuldades Que o estado queria Pra você empreender Só que no meio De toda aquela burocracia No meio daquela dificuldade Você encontra pessoas boas Às vezes você vai Por exemplo Você vai no atendimento De prefeitura Que a estrutura É completamente falida Corroída É horrível E você vê a pessoa Que está atrás do teclado Querendo te ajudar Você fala assim Aqui tem pessoas boas O problema é estrutural E aí quando você começa A aprender um pouco mais Você amadurece um pouco o debate Você fala assim Não é que Pera aí Não é que todo mundo É safado A estrutura está errada E tem gente mantendo Essa estrutura Como mudar isso estruturalmente Aí você começa a se interessar Pelo que é a política Verdadeiramente Porque a política não é O que a gente vê aí De desonestidade A gente não deve deixar A política ser isso E infelizmente O brasileiro viciou nisso O brasileiro achou Que política não presta E por isso Acabou não se interessando Então eu comecei A me interessar mais Criei o meu canal Fiquei um ano ali Falando só pra câmera E ninguém ouvia O que eu tinha pra dizer E aí em 2016 Ah, de um vlog Isso E aí eu comecei a sair na rua Em 2016 Aí que o canal estourou Então, mas vocês não acham Que é muita ingenuidade nossa Achar que a gente vai mudar Alguma coisa? Professor Cláudio Tonho Acho que não é não A pergunta agora é pra você Meu professor Eu acho que é ingenuidade Achar que a gente vai mudar algo Porque hoje Se completa dois anos Do impeachment da Dilma Foi naquele dia 17 De abril de 2016 Que a Câmara votou E a gente achou Que estava limpando o país E a fila andou E a gente viu Quantos escândalos Não estouraram De lá pra cá E quantos não estão Andando na fila Atrás do Lula Por exemplo O Aécio Que hoje vai ser julgado Pela primeira turma Conhecida como Câmara de Gás Lá no STF Que mata todo mundo Então Eu acho que Foi ingenuidade Achar que ia mudar Foi ingenuidade Só mudaram as rostas Aquele discurso Aquele discurso Que as pessoas tinham Naquela época Não, tiramos a Dilma Primeiro a Dilma Depois o resto A gente vai tirando Todo mundo Vamos tirar todo mundo Tira nada No fim Então, mas isso é o que? O que eu quero saber É o seguinte Isso Isso é uma ingenuidade É uma ingenuidade Da pessoa É você querer o bem E no final das contas O bem só termina bonito Em filme do Walt Disney Do Walter Do Walter Disney Ué É querer que o bem Prevaleça E não é bem assim Na política Eu acho que É uma É uma É uma postura Que eles chamam De milenarismo Na filosofia O que é Não é ser maniqueísta Ser maniqueísta É o bem contra o mal Sim Milenarismo Vem de um Filósofo Chamado Um capitão Do exército americano Chamado William Miller Eita Que ele previu No final do século XIX Umas trinta vezes O final do mundo E ele ganhava dinheiro Com o final do mundo Vendendo túnicas De ascensão Aí se criou Um termo chamado Milenarismo Que é a batalha Entre o bem e o mal Mas tem que ter Uma batalha Sim Então se a gente Vê o discurso Muito claro hoje Fica dividido tudo Entre o bem e o mal E tá tendo Que ter uma batalha Aliás Uma batalha armagedônica De fim do mundo Né Armagedônico Vem de Monte Megido Aquele monte Que fica do lado De Jerusalém Vem Armagedon A batalha final E as pessoas Acham uma ingenuidade De achar Que se a gente Travar uma batalha final Entre as forças Do bem e do mal Em algum dia Vencerá o bem Mas não é assim Que as coisas funcionam Não é assim Que funciona Que a banda toca Posso dar meu parecer Posso dar meu parecer Emílio Claro Lógico Por favor Como você disse Anteriormente Claro que tudo muda É que as coisas Não mudam Não passa de mágica Na política Não existe Da noite pro dia O que muda Se da noite pro dia Na política É uma ditadura Ou algum sistema Mais bruto Mas eu vejo Muitas mudanças No país E nós estamos Acompanhando aí Hoje tem um julgamento Importante Que onde o Aécio Neves Pode se tornar réu Por corrupção E se tiver que ser julgado E condenado Que pague Pelo seu crime Mas Entendeu Eu acho que isso Quando é que você imaginar Que o Aécio Neves Emílio O Aécio Neves O Lula preso Eduardo Cunha preso Isso não é mudança Você tá maluco Não, não O que eu tô dizendo pra você É o seguinte Eu tô falando do sistema Geral da coisa Como um todo Eu tô dizendo o seguinte Cabeças foram pedidas Não sei se eu estou certo Ou errado Meu querido professor Mas a gente já mudou o sistema Temos a cabeça Do Lise Inácio Precisamos de várias cabeças Já temos dois dois do cunha Cabeça na bandeja Precisamos de algumas cabeças As cabeças estão O povo está mais calmo E segue o barco E a coisa segue Como segue o barco Precisa seguir Você acha Minha querida Karina Que é assim que nós estamos aqui Discutindo Pelo nosso tempo A nossa coisa E o barco vai continuar Navegando A favor do vento E a coisa não vai mudar Ou não Ou eu tô muito pessimista Não Eu acho que Você começou a discussão Perguntando Olha Será que não é muito Idealismo Será que vale a pena Ter um ideal E eu como uma pessoa Idealista Como uma pessoa Que acredito Na militância Acredito que a gente Possa fazer Fazer a diferença Acredito que vale a pena Sim acreditar Ter esperança De que as coisas mudem Sobre esse processo Do impeachment Eu só concordo mais contigo De que tiramos a Dilma E aí as coisas continuaram Tudo como estão Eu acho que é mais do que Essa é a minha opinião Carioca Eu acho que As pessoas As pessoas inclusive Estiveram o seguinte Tiraram a Dilma E acharam inclusive Que as coisas iam melhorar Economicamente Só piorou Só piorou De que a crise econômica Era a de vindo do governo E não uma crise Que atinge vários países O sistema econômico E que chegava no Brasil Naquele momento Então também se iludiu Muito o povo Eu acho que agora O povo está começando A perceber que olha De fato Saiu a Dilma Beleza Mas as coisas não melhoraram Então mas isso aí Não fica assim Mais uma decepção Para o povo Com certeza Não fica mais um Mais um 7 a 1 Que a gente tomou E aí você fala Onde tem decepção Emílio Aonde tem decepção Do povo Total É uma alegria O Lula preso É uma alegria A Dilma caçada É uma alegria O maior sistema De corrupto Do mundo O maior sistema Corrupto Destruíram uma Petrobras Roubaram que nem um capeta Nada mudou Como nada mudou Emílio Você tem o Lula preso Vamos lá Taxa de juros caiu Dólar caiu Bolsa subiu Desemprego caiu Então assim Calma A gente não pode ir Só pelas impressões Da Karina A gente tem que ir Pelos dados Pela vida real Tem milhares de pessoas Desempregadas Pois é que o PT deixou E depois que saiu Da de um número do time Toma peraí Esquece Eu vou manter a ordem Vai manter nada Você fica na tua Cala tua boca Vamos lá O que eu acho é o seguinte O processo de impeachment Ninguém aqui é sonhador Ao ponto de falar Nossa vai ter o impeachment E da noite pro dia O mundo vai ficar cor de rosa Todo mundo vai ali Comprar uma BMW Zero E tá todo mundo de boa Ninguém falou isso Mesmo porque O próprio MBL Sempre falou O impeachment é o começo De tudo né Inclusive hoje Uma curiosidade Todo mundo fala Ah e o Aécio Hoje tem ato do MBL Em Brasília Pra pedir que o Aécio Vire réu Então por favor As pessoas em Brasília É um ato de mentira Bom de mentira Então você vai lá E vê se as pessoas Estão lá de verdade Cadê o anúncio na Globo Porque se não tiver Se não tiver propaganda Na Globo Não é ato do MBL Eu não lembro Eu não lembro de propaganda Do MBL na Globo Se alguém tiver por favor Me dá um print Me manda Que eu perco Eu perco a minha Sem brigas Carina Deixa ele falar Não mas é que é o seguinte Se o critério Para uma manifestação Ser real ou não Ou um ato do MBL Se for ter gente na rua Basta ver o que vai ter hoje De pessoas lá Se não for isso Deveria ter convocação Aqui na Avenida Paulista Como vocês dizem Não calma Cadê o ato Quando a gente Cadê o ato Mas o MBL é 17 bilhões De vez mais ladrão Calma Calma gente Calma Calma Sem brigas Sem brigas Maravilhoso Maravilhoso Marginal Bandido Vamos lá Vamos lá Deixa eu falar uma coisa Se vocês fazem pro Lula Por que que não fazem pro Lula Pelo mesmo motivo que a gente fez Pelo Guido Mântega Porque o Guido Mântega não tem nada Ah não O Guido Mântega é super bonzinho Pois é Por isso que a cara tá andando no shopping Vem gente lá Falar mal do cara Deixa eu te falar Que eu ando com meu pai pra cima e pra baixo E nunca aconteceu nada Tá certo Ele é um exemplo de popularidade A gente vê Olha eu acho que não tá nem um pouquinho Tá bom Vamos lá Vamos falar agora do que interessa Vamos lá Gente na rua é sim Sinônimo de um ato Posso terminar uma frase? Pode Eu gostaria que tivesse tido ontem É a mesma coisa Vamos lá Hoje vai ter ato A gente faz um favor Olha o post do MBL Acabei de ver aqui Nossa puta post Não mas vamos fazer o seguinte gente Não leva a sério então o que eu tô falando Não acreditam Eu que convoquei o debate A voz do Estado Quem sai de casa gente Por favor Vamos manter a hora Faz o favor Todo mundo de esquerda Pega um celular e vai lá em Brasília E vê se não tem gente na rua Se o critério for calma Em São Paulo geralmente É muito maior Mas peraí O que que é esse negócio de esquerda E de direita Que você sabe Você viu na revolução francesa Não existe direita Não existe mais Vamos lá Não peraí O que que nós queremos Por que que fica esse negócio Todo mundo o que Isso é chato É chato Você é binário Não eu não sou binário Eu vou explicar É sim Só tem esquerda e direita Não 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 Eu vou explicar pra vocês Vamos lá Por que que eu me considero de direita E aí eu posso falar de uma maneira mais genérica Eu me considero de direita Porque eu sou a favor do indivíduo forte Das instituições fortes E não poder total pro governo Quem é de esquerda Acredita num planejamento centralizado Ali um governo forte E instituições fracas É basicamente isso Então hoje A gente pode sim dividir as pessoas Entre as pessoas que querem as instituições fortes E as pessoas que não querem Querem um governo sobre tudo Mas não tem instituições fortes Pra se meter na vida dos outros Pra saber sobre casamento gay Sobre liberdade da mulher Aí o Estado pode Casamento gay tem que ser no Congresso Aí o Estado, sério Gente, o Supremo Casamento gay Quem tem que decidir a Câmara dos Deputados Vamos lá Isso é o governo, Karina Eu vou te explicar A instituição forte Em nenhum momento Eu sou a favor da instituição forte Então eu sou contra o casamento gay Em nenhum momento Eu falei isso Em nenhum momento Qualquer pessoa tem Mas qual é a sua opinião Sobre o casamento gay Eu sou totalmente a favor O cara quer casar gay Deixa eu Só tem que ser votado no Congresso Mas isso não tem nada a ver Com quem está falando A gente está falando de corrupção Vamos falar de corrupção A Karina lançou aqui Um critério Que é ter propaganda na Globo Então eu queria mostrar pra vocês Por favor Alguém pegue uma propaganda Do MBL na Globo Me mande um print aqui Ou um trecho de vídeo E eu juro pra vocês Cara, que eu mudo de opinião No dia seguinte Não tem propaganda do MBL na Globo Não tem, cara Mas calma aí Você não entendeu O que ela disse Broder O Lula está preso Que felicidade Eu só não acho insuportável Vocês dois Não acham que há muita Quarta série Vocês ficarem aqui divididos Ah, você fez isso Você fez aquilo Aquele robô Esse robô Por que vocês não pensam Em um ideal comum Porque o meu ideal É totalmente diferente Do da Karina aqui Ela é contra o capitalismo Não, mas tudo bem Mas fica a quarta B O que vai acontecer Vocês provavelmente Serão eleitos Pelo menos Dependendo do meu voto Se o povo assim quiser Dependendo do meu voto Você vai votar nos dois Mas você não pode votar nos dois Eu estou pensando Eu estou pensando Melhor que você vai votar em mim Eu estou pensando É muito provável Muito provável Se o critério Se o critério Fosse a beleza Totalmente provável Eu votaria em você Sem dúvida Mas a inteligência também Mas é o seguinte O que eu digo para vocês É o seguinte Vocês vão ser os caras Que brigando de um lado Ou de outro Futuro do país Com uma intenção Ou com outra Vocês vão brigar Vocês vão trocar a ideia E dessa ideia Vão surgir as leis Que vão deixar o Estado Mais poderoso Ou menos poderoso Vocês vão nos proteger Do Estado Eu vou dar meu voto Para você Você vai lá Na Assembleia Vai defender Do imposto Do Alckmin Ou do cara Que vai fazer o negócio Ou seja O cara que está O deputado Ele é importante Nesse aspecto Certo professor? Precisamos de políticos Exatamente Nós precisamos De uns caras Que estejam lá Brigando de um lado Ou do outro Que vão nos defender Então por isso Que é muito importante Esse esquema Que ele Eu queria saber Você queria nada Deixa eu só concluir Qual é a luta Da Karina E do Arthur Você está no meio Do raciocínio A luta Que nós temos aqui Ela é muito Complicada Porque entra aborto No meio Entra casamento gay Entra um monte de coisa Não sei Mas eu por exemplo Sou a favor do aborto Mas não sou um cara de esquerda Sim Eu sou Emílio Você é a favor do aborto? Olha aqui Olha aqui Agora deixa eu falar Peraí Deixa o Carioca Você pode ser a favor Vocês estão confundindo os rocos Pelo amor de Deus Só um minutinho Mas eu acho Mas eu quero o Estado Mas eu quero o Estado Mas eu quero Mas eu quero o Estado Menor Eu acho que não tem que ter Um Estado tão grande Inchado Com esse monte de Estatal Mas eu também não defendo Um Estado inchado Dependendo da coisa Por exemplo Sei lá Essas pautas que tem Pauta chata Casamento gay Deixa casar Casa quem quiser Não quer casar Não casa Tem que ter regra em mim Fica essa discussão besta E a gente fica discutindo aqui Coisas que são Pessoais Mas gente calma Vocês estão muito preocupados Com os rótulos Então mas é que são os rótulos Não só fica aí Eu expliquei base Não é uma vacarina Gente 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 Eu defini bem claramente aqui O que é ser direito O que é ser esquerda O que eu acho Uma coisa importante Que a gente precisa entender Existem aqui Dois movimentos Que são Antagônicos Nesse sentido Isso é normal Porque a vida é diversa Então a gente não está aqui Procurando um bem comum Porque talvez as nossas visões De mundo sejam Distintas Então isso é natural Que é bom Qual que é a diferença Que eu queria colocar aqui Sobre a minha tradição Política E a tradição Do Mamãe Falei Objetivamente Tem esses movimentos Da internet Que só buscam likes Então quanto mais Quarta série Melhor Quanto mais polarizado Melhor Quanto mais lacres Quanto mais lacres Melhor Eu não Eu estou efetivamente Querendo mudar as coisas Eu tenho uma política Do diálogo Qual é a minha O que eu acredito Eu acredito Que pessoas distintas Possam Dialogar com educação Dialogar profundamente Sobre as suas ideias E chegaram a uma conclusão Que não seja concordância Mas que seja Ok Você fez Eu penso outra Você falou da Globo Do anúncio da Globo Você foi quarta série Mas vamos lá Vamos falar de like É um contra Calma Vamos falar de like Vamos falar de like Vamos falar de like Amanda Calma aí Olha só Toda vez Que a gente fala com a Karina É porque isso é um movimento De internet Vocês só querem like Bom Eu vi Muitas pessoas na Paulista Pedindo ali A prisão do Lula E aquilo pra mim Não é like Que é a pessoa de verdade A esquerda não tem Mas calma O recorde De pessoas No Brasil Não tem Não é só isso Não é só isso Parabéns Não é só isso Então isso não é like Amanda Isso é pessoa real De Karina A comunicação Mas você quer ver outra coisa Vocês querem ver outra coisa A gente tá falando aqui Dos movimentos Cadê a UNI Cadê o PCdoB Fazendo ato contra o Aécio hoje Não tem A minha questão Porque a gente é contra like Então você não tá aqui O PCdoB contrapôs o Aécio Há mais de 10 anos Tudo bem Mas no dia D não tá Exatamente No dia D Os caras sumiram Mas isso aí Isso aí não fica Me desculpe Me desculpe Colocar dessa maneira Isso aí não acaba ficando Tipo Fã-clube de Big Brother Não acho O fã-clube do Big Brother Nada a ver O fã-clube do Big Brother Ele se acha mais importante Que o próprio Big Brother Nada a ver Então você O que eu tô querendo aqui Discutir É se realmente As coisas vão mudar Ou se os caras Estão Já mudou Articulando É simples É só você ver Quem é que quer mudança Quem é que não quer Quando o Lula foi preso A pré-candidata à presidência Do partido dela Que é a Manuela Dávila Ela tava lá do lado do Lula Fazendo lá missa-mício Pra não deixar o cara ser preso Guilherme Boulos invadiu lá O triplex do Lula Hoje o MTST invadiu A fazenda do Oscar Maroni Isso pra mim não é briguinha de quarta série Isso aqui é mundo real Se a gente não fizer alguma coisa Ideias como as dela Vão tomar o Brasil A gente já não vê ali Todos os ruralistas sofrendo com o MST Durante tantos anos A gente não vê Quantos grupos terroristas Mas isso não é a manifestação dele Imagina Imagina Invadir a propriedade privada Não é manifestação Mas você não entrou lá Você não foi encher o saco E daí? Eu não invadi Pergunta se eu invadiu a casa dele Eu sei Pois é São coisas diferentes Mas o que eu tô dizendo é o seguinte O que eu tô dizendo É que tá tendo provocações É melhor Se eu for do lado do Ciro E fizer uma pergunta pra ele Num lugar onde ele foi convidado E eu também Isso não se compara mais nem de perto A um grupo terrorista Invadir a fazenda de um cara Ou invadir, por exemplo O call center da Riachuelo Isso não se compara, cara São coisas diferentes Uma coisa é eu pegar e falar o seguinte Acho que eles são terroristas Isso é terrorista, cara Você não deixar a polícia cumprir o seu trabalho É difícil De ir buscar o Lula É difícil Que tem ordem de prisão Isso é terrorismo Em qualquer país sério Isso aí seria terrorismo Aqui no Brasil, infelizmente A gente deixou esses grupos de esquerda E volto a colocar o rótulo sim São grupos de esquerda terroristas Dominarem o país, cara Não, eu tô bem calminha aqui Eu tô falando É que é o personagem Desculpa, então eu vou falar mais baixo Muito bem Eu vou fazer um break agora Eu sinto que nós não chegamos A nenhuma conclusão Eu quero o amor É o discurso do ódio Eu sinto A gente precisa dar as mãos Professor O cachimbo dá paz neles Vamos legalizar agora Então, mas a minha preocupação A minha preocupação É que nesse ano Esse ano é ano de eleição A gente vai escolher governador Vai escolher deputado estadual Deputado federal Bolsonaro ou Manuela Dávila? Nós teremos Eu vou na Dávila Sério Linda Nossa, essa opção Manu Manu A Dávila é uma decepção Se for isso A Dávila me dá vergonha Manuela Dávila me causa vergonha Você votaria no Bolsonaro, então? Manuela Votaria no Bolsonaro Então vamos lá Vamos falar de uma mulher linda Que acha que o iPhone Foi inventado na União Soviética A Gisele Bitt também é linda Então eu prefiro a Gisele Bitt Pode crer Linda Com beleza, né? Linda, inteligente e poderosa Linda Veio aqui Nos calou Tão inteligente Nos calou, Tonho Ali É tão inteligente Comendo gengibre Quem pensa diferente dela é fascista Ficamos assim, ó Isso é que é a inteligência da Manuela Dávila Fala assim, da Manuela Cara, uma pessoa que vai Com uma camisa escrita Lute como uma garota Você me desculpa Me causar vergonha Dola de um bebo Claro Você não entende Os caras querem falar Estude Por que ela não usa Uma camisa de estilo Estude como uma garota Lutar pra quê? Se bater Calma, carioca Nossa, carioca Os anos A sociedade de três Estude Estude, porra Vamos estudar Não, o pessoal Quer falar de educação Aqui debatendo Elogia de gênero Me causa vergonha Essa Manuela Dávila Nota de dinheiro Calma, Arthur Eu só não consigo entender Uma coisa Peraí, eu vou para um break Intervalo Intervalo que a gente vai Sair na mão Senhoras e senhores Você é muito capitalista, Emilio É break pra quê? Pra ganhar dinheiro, né? Como é que você vai votar No PCdoB assim, velho? Pô, eu sou CLT, porra Sou PCO, meu amigo Celitista Celitista Trabalhador É lógico 35 anos na carteira, meu amigo A minha vida vai ter aposentadoria De cinco pau A tua idade eu tenho na carteira Então você foi roubado, hein, cara Deixa eu falar sério Presta atenção Hoje Nós temos aqui dois candidatos Provavelmente Eu acho que eles estarão lá Pré-candidatos Eles serão deputados Pré-candidatos São pré-candidatos Eu sei É que não pode falar Se eu falar É culpa minha Pode vir o processo pra mim Não, não precisa É pré-candidato Eu sei, mas eu erro O cara não pode errar Eu erro Se eu não puder errar E não é culpa deles A Karina Vitral Ela é Do PCdoB Que é o partido da Manu Maravilha O Arthur O Arthur é do Mamãe Falei O Arthur é o Mamãe Falei E é do DEM Que não sabe quem será ainda Partido do Rodrigo Maia Partido do Rodrigo Maia O Rodrigo Maia tá querendo Não sabe se vai Ou se não vai E os dois Vão ser São pré-candidatos A deputado estadual Por São Paulo Está na mão de vocês Queridos ouvintes Vocês vão colocar lá Quem vocês quiserem Agora nas próximas eleições Se você tiver alguma pergunta Mande aqui pra gente O Instagram da Karina Vitral É arroba Karina Vitral E do Arthur É Arthur com TH Moledoval É isso? Isso aí Arthur Moledoval É o Instagram dele Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na justiça Estão calmos ou não? Eu tô calmo Então vai Prisão do Lula Comentem Calma Muito bem meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje presenças ilustres Nesse programa Além do meu querido Professor Cláudio Tonholli O mestre em jornalismo Ele que é um dos mais premiados Escritores e jornalistas Investigativos do país Vários livros Professor Universitário Formador de cabeça Um grande gênio da comunicação E nós temos aqui Dois pré-candidatos Falei certo agora A deputada estadual Duas jovens lideranças Temos aqui A Karina Vitral Ela é pré-candidata Pelo PCdoB A deputada estadual E o Arthur Moledo Duval Que é uma mãe Falei que é Candidato pelo DEM Ou seja Nós temos O representante Da direita E da esquerda Tão falado Hoje em dia Não sei se vocês sabem Não sei se eu devo dizer isso Mas nós escandinavos O que foi Amandinha Adoro o seu lado escandinavo Lá na escandinávia A diferença que existe Quando um candidato De esquerda Entra Para governar o país É o museu Ser de graça Quando entra O da direita Eles cobram A entrada do museu Quando é da esquerda É a entrada graça Essa é a única diferença Que nós escandinavos Temos Ou seja A esquerda é melhor E agora Vocês como jovens Liderantes Vocês que vão estar Governando o país Vão ter Essa missão difícil De encontrar Um entendimento E que as pessoas Pelo menos Possam entender Essa treta Essa briga Falei bonito Tonholli Falou bonito Acho que Passa pela questão Básica Do capitalismo Ou você paga Com o teu bolso Ou o Estado te dá Eu acho que É o que separa os dois O bilhete Do cinema Do cinema A diferença é Quem paga o Estado Pro Estado te dar Então sai sempre mais caro Pelo nosso bolso mesmo Acho que Emílio É uma boa colocação Como vocês Digamos que vocês Não fossem candidatos A deputados Mas candidatos A presidência O que diferiria Nas plataformas De um e do outro Para mim Ou para quem Responde primeiro Vamos lá Bom Eu acho que Esse exemplo do museu É perfeito É perfeito A imagem que se vende Da esquerda É justamente essa Não Porque na esquerda Aqui nós temos Saúde de graça Nós temos educação De graça Nós temos ali Museus de graça Quando na verdade Não existe almoço grátis Emílio Todo o dinheiro Que você acha Que o museu Está te dando Todo o dinheiro Que você acha Que o governo Está te dando Na verdade Vem dos pagadores De impostos Então você já pagou Por esse museu E você já pagou Muito caro por ele Porque dentro Dentro dessa conta Você não está pagando Você não está pagando Só museu Você está pagando Toda a corrupção Mas quem vai cuidar Dos menos favorecidos Aí é que está O que é O Estado O capitalismo não é Claro que é Vamos falar de capitalismo Aqui Então vamos lá Nunca Um país pobre Mesmo assim O Brasil é um país pobre Sim vamos lá Nunca Nunca Rico e pobre Ao mesmo tempo Vamos falar de capitalismo Que eu acho que é a nossa Questão central aqui Eu acredito que o capitalismo Faz muito bem para os pobres Sabe por que cara Nunca Em nenhum país De economia fechada O capitalismo faz bem Para os pobres Faz bem para os pobres Então vamos lá Eu quero deixar claro aqui Vamos ver se eu consigo Fazer uma linha de raciocínio aqui Todos os países De mercado aberto Os pobres saem da pobreza Com mais rapidez Todos os países Com fronteiras fechadas Economia fechada Os pobres se mantêm na pobreza E os governantes Ficam mais ricos Então além de você gerar Me dá um exemplo Por exemplo Cuba Por exemplo Venezuela Por exemplo os países da África Um exemplo de sucesso Do capitalismo Vamos falar então Não vamos falar de capitalismo Vamos falar por exemplo Hong Kong Vamos falar de Zingapura Vamos falar de China Deixa eu perguntar uma coisa Para vocês Deixa eu perguntar um negócio Para vocês Porque sempre quando usa É a briga de colégio Porque sempre você vai usar Venezuela e vai usar Cuba Como exemplo Se você pegar mais caramba Não, não, não Eu sei É um modelo bom Não, então Mas Portugal é um modelo bom É uma série melhor Portugal é socialista Não é socialista Por que eu estou falando De Venezuela? É um governo de esquerda E todo mundo tem para lá Vamos lá Então, mas esse Você pega comida no mercado Esboa É um governo de esquerda Emílio, emílio Peraí, peraí Emílio Deixa eu só terminar Minha assicina aqui Falar de Venezuela É quarta série Eu queria mostrar aqui Então uma foto Que é da Karina Vitral Aqui, ó Abraçada com Maduro Ninguém vai lá Calma, deixa ela responder Vamos lá Bom, primeiro que numa Eu tenho uma foto minha Com o Fidel Fumando um charuto No colo dele E o pior que é verdade Eu quero ver Eu quero ver E tenho certeza Que você se orgulha Dessa foto Não Não Pois é Ele que ensinou a turma Pois é Emílio Eu me orgulharia Emílio tem uma tatuja Do Che Guevara Não fala isso Fala a vitória Sempre Pode falar É uma seguinte Numa sociedade liberal Porque é isso que O Arthur Duval Defende Não existiria nem museu Por quê? Porque A iniciativa privada Ela é movida pelo lucro E poucas coisas dão lucro Não são todas as coisas Que dão lucro Combater as desigualdades Não dá lucro Fazer museu histórico Não dá lucro Ou seja Várias dessas coisas Várias dessas coisas São bancadas pela iniciativa privada Várias dessas coisas não Precisam do Estado Precisam do Estado Para bancar Da mesma forma que o Santander Banca vários museus A Caixa Econômica O Banco do Brasil também Porque são Empresas estatais E precisam promover Se privatizar As coisas que A iniciativa privada Sozinha não consegue Então Primeira coisa Não é nem só sobre o bilhete É sobre a própria existência Do museu Da historiografia De cuidar da memória Do nosso país Isso é papel também do Estado E se não tiver o Estado Provavelmente não consegue fazer Com que seja feita Esse cuidado A segunda coisa O que eu defendo Sobre quem paga Sobre os nossos serviços públicos E tudo mais Eu falei aqui O meu projeto É um projeto de desenvolvimento Para o país Não é um Estado inchado É um Estado necessário Para promover O emprego A renda E o desenvolvimento O crescimento econômico É através de empresas Sim É através de emprego Sim É através também De um pacto Com a iniciativa privada Que a gente vai desenvolver O Brasil O que significa desenvolver? É só crescer Sem se preocupar Se o recurso Está chegando Na mão De toda a sociedade Não A diferença De crescimento econômico E desenvolvimento É um olhar Sobre o papel do Estado No combate A desigualdade Carina Por exemplo Uma coisa que eu queria Perguntar para os dois Os dois estão contra a corrupção Certo? Certo Não Eles adoram Eles amam corrupção Todo mundo Não é contra a corrupção 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 Amanda cresce Carina Aí eu queria saber de você Então Se comprovadamente Houve corrupção No caso do Lula Ele está preso Você contra ou a favor Da prisão dele Interrogação Vou falar Primeiro sobre a corrupção Qual que é a minha O que é a corrupção? É você fazer Através do Estado Ser cooptado Ser aparelhado Por iniciativas individuais Ou por interesses privados Isso acontece Não só por causa dos políticos Mas também pelas empresas Porque não existe Corrupido Se não tiver corruptor Né? Então É preciso que a gente combata Os dois lados Da moeda Da corrupção Eu como defendo O bem público Eu defendo por óbvio Que o Estado Que o bem público Não seja Empoderado Seja apoderado Pelos interesses privados Deixa eu só dar uma palhinha Dessa corrupção E na minha opinião A saída pra isso É você afastar Os interesses privados Dos interesses públicos Afastar Por exemplo Na minha opinião Um avanço muito grande É acabar o financiamento Privado De campanha eleitoral Porque como funciona A corrupção? A empresa vai lá E doa pro político E o político Quando se elege Ele tá Comprometido Com essa empresa Exatamente Ele tá comprometido Com essa empresa Em aprovar leis Que favoreçam Essa empresa É por isso Que a gente precisa Não, não, não Eu sou O Lula tem isso Que você tá falando A gente sabe Que são dois pontos Completamente Você não acha Professor Que aí Não, não Não, não Calma Deixa o Emílio Não, não É só pra Só pra pontuar Porque fica confuso Você não acha Que aí Realmente saber O que é público E o que é privado Onde será O público Peraí Calma filha Onde será o público E onde será o privado A gente ter Essa noção Do que é público E do que é privado Não O PT Essa treta Não tá aí O PT Não, o PT roubou O PT é o PSDB E o PP Nessa ordem Depois o PMDB Fizeram O que se chama De capitalismo de Estado A maneira brasileira Que é Você usar instituições de Estado Pra trazer dinheiro Pro teu partido Dando Valores do Estado Pra quem te ajuda Isso foi usado Virando de quem precisa Foi por isso que o Lula No auge do governo Lula Ele criou Um anfangatê Que era o exemplo Do capitalismo moderno Que era o Eike Batista Ele vendeu aquilo Como Ó, o capitalismo brasileiro Também produz ricos A exemplo do capitalismo americano Forneceu o Eike Depois Andou a fila Venderam a história Dos irmãos Batista Olha, o capitalismo brasileiro Gera uma empresa Desse tamanho Isso se vendia Pro mundo afora Já vi Então, mas isso aí Foi um esquema Esse esquema Foi descoberto Esse esquema A gente já conhece Esse esquema Eu sei Mas agora são eles Agora a pergunta Que fica pra eles Como patrocinar Uma campanha Isso Como você se fixar No cenário político Vocês dois Por exemplo Sem fazer uso Desse esquema Que eu acabei de chamar De capitalismo De Estado brasileira Pra poder manter As próprias campanhas De vocês Bom, vamos lá Vamos lá A gente tem A gente chega Na mesma conclusão aqui Que o problema é A relação promíscua Entre Estado e empresas O que eu acho Que a solução É menos Estado Menos superpoderes Na mão de poucos burocratas E sim a divisão Desse poder Na mão de mais pessoas Na mão de mais concorrência Na mão de mais empresas É isso que eu defendo Agora é o seguinte A gente vê muito Esse discurso De contra a corrupção Vamos lá Então eu proponho Como a gente já falou Antigamente aqui Anteriormente Que a UNE Se junte ao MBL No combate contra a corrupção Pra pedir o Aécio na cadeia Porque é o seguinte Não, não, não Vamos falar de corrupção Sem nome Vamos falar de futuro Vamos falar de futuro Então é o seguinte O Aécio vai Não, pera, pera Emílio Sabe que Emílio Você não questiona você Não questiona a menina Chico Buarque Você tá treino Não, não Não tô questionando o Carioca É que eu acho Que a gente não tem que ficar Voltando pra um momento agora Porque eles Mas isso faz parte do futuro Emílio Sabe por quê? Se não fosse Se fosse pela esquerda Lava Jato já teria sido extinta E não teria pego O Aécio Neves Não teria pego outros empresários Pela esquerda e pela direita Lógico que não Claro O Marcelo Odebrecht Ó, vamos lá Nós temos ali O Odebrecht preso Nós temos ali O Aécio sendo indiciado Depois do Lula preso Aí eu pergunto Nós somos todos Contra a corrupção aqui? Somos Então pergunta pra Karina Se ela é a favor da prisão do Lula Se é a favor do Lula preso, Karina? Não Então como é que você pode dizer Que você é contra a corrupção, cara? Me desculpa, velho Porque na minha opinião Esse processo Esse julgamento do Lula Não tem provas Consistentes Ah, tá bom Então tá bom Para Não, então assim Eu encerro meu ponto aqui, Emilio Não tem mais o que falar A pessoa fala que é contra a corrupção Mas é contra a prisão do Lula Sempre tem o que falar Então fala Então vai lá Você não tá na frente da câmera No YouTube No teu canal Sempre tem o que falar Nunca se encerra as questões O Lula foi condenado sem prova O Lula é guerreiro do povo brasileiro A gente pode dialogar O fato é o seguinte A gente precisa A gente precisa Entender o seguinte Muita gente Inclusive que acredita Que Lula é culpado Percebe A influência Das eleições de 2018 Nessa celeridade Do julgamento Lula é o candidato Líder das pesquisas Qualquer pessoa Ainda que seja Contra o Lula Ainda que seja Acha que ele seja O Lula tá em cana Então vamos jogar o Aécio Nas urnas Vamos jogar o Aécio Nas urnas Tem que falar Igual o veinho Deixa o Aécio disputar a eleição Então É isso Deixa eu te falar Eu tô igual Como chama o veinho O veinho O veinho do Uruguai Como chama o veinho O veinho do Uruguai O Pepe Mujica O Mojica O veinho O veinho do Mojica Andou de Fusca Ele falou o seguinte O Mojica a favor do Lula O Mojica falou o seguinte Gente, esquece o Lula Esquece o Lula Agora que o maior Pega a Karina Pega a Manuzinha Maravilhosa Pega a Turma Nova Esquece o Lula Imagina, você não pode esquecer Nossa história, cara Você tá louco O Lula é o maior O Lula tá preso E daí, cara Mas eles querem soltar Vocês são o futuro Lógico que não, cara Tem gente invadindo fazenda Pra soltar o Lula E vocês querem esquecer o cara Vocês estão malucos Vocês querem tomar como exemplo O Brasil Pepe Mujica Tem cinco negros lá Cinco negros com a bandeira Emílio, que tivesse um, cara É terrorista, Emílio É terrorista Tem que ser preso, cara Cara, eu ouvi muita mistura Desculpa, eu ouvi que Sociedade Liberal Não tem museu Olha aí, meu, faz o seguinte Vai no Canadá Que é um país liberal Vai nos Estados Unidos Que é um país de economia aberta E vê se não tem museu lá dentro, cara Tem museu pago Então, mas é o que a gente defende, Emílio Eu quero museu de graça Emílio, de graça não existe Você vai pagar imposto pra ter Eu quero museu de graça É a mesma coisa o pessoal do passe livre Que nem do ônibus de graça Aí eu chego lá pros caras E faço uma pergunta mais simples do mundo Na Dinamarca Quem é que vai pagar? Na Dinamarca nós temos transporte O governo pra pagar O motorista do ônibus Nós queremos uma Sobre o Lula Lula deveria estar preso Na minha opinião, não Lula é seu candidato? Não, Lula é preso Por que que não? Lula não é meu candidato Lula não é meu candidato Mas ele tem que estar preso também, Karina Minha candidata Se é contra a corrupção Tem que estar preso Acabou Minha candidata aponta pro futuro Como o Mujica falou É, esquece a corrupção do passado, né? Deixa ele solto Minha candidata é Manuela Dávila Que tem um programa Diferente É Manuela Dávila Que tava do lado do Lula Falando que não deveria ser preso Porque a gente defende o direito Do Lula Ela estava defendendo o companheiro O companheiro, amor de Deus O companheiro barba Pois é, pois é Mas eu não fui, Emílio Fala bem, fala bastante, Emílio Ela é realmente companheira do Lula Eu não fui Que pena Eu acho que o Lula roubou E que falta do Emílio lá no caminhão Mas você acha que isso não tem nada a ver com a corrupção? Com a corrupção? Exatamente Tem tudo a ver com a corrupção? Tô perguntando A pergunta Você acha que isso não tem influência nas eleições de 2018? Não Essa é a minha pergunta Essa é a reflexão, inclusive Que o povo tá fazendo Porque tem muita gente que acha que Lula é culpado Não, Lula é bem culpado Mas tem gente que acha que Lula é culpado Mas também desconfia Que a prisão dele tem como objetivo afastá-lo das eleições O que a gente sabe? Saiu na pesquisa Saiu na pesquisa da tafona Ele é ladrão E você foi lá aplaudiu a ideia Foi lá aplaudiu a ideia Vamos ver o seguinte Vamos julgar o outro nas urnas Esse é o meu ponto Vamos julgar o Aécio nas urnas, então? Porque pra mim o Aécio é culpado O Aécio vai ser julgado nas urnas Tanto é que ele não vai ser nem candidato a senador Ah, então tá Então ele não tem que ser preso Então ele não tem que ser preso O que nós temos Então deixa ele solto Deixa eu falar Ô, meu querido Arthur Nós vemos bem aqui Quem é contra a corrupção Presta atenção O que nós temos que pensar agora É pra frente Pra trás já foi Certo? Vocês que vão estar lá Emílio, eu quero pensar pra frente? O pepino Põe o comunismo no museu Aí a gente vai andar Sem rótulos Sem rótulos Sem rotular O pepino vai estar na mão de vocês, cara Vocês vão ter que enfrentar a rua Vocês vão ter que enfrentar E você sabe que isso aí Isso é uma dinâmica ruim, cara Isso é uma dinâmica ruim Também acho Não é? Eu concordo É uma dinâmica ruim Que a gente tá vendo E tem uma coisa Que é o seguinte Nós seremos deputados estaduais E vocês vão falar sobre o governo maduro E vocês vão falar sobre o maduro Sobre Venezuela Nós seremos deputados estaduais É importante também dizer Sobre a conjuntura local A conjuntura do estado de São Paulo Eu tenho muito orgulho De ter feito o contraponto Ao fechamento das escolas do Alckmin Por quê? Porque o Alckmin queria fechar a educação pública Fechar parte das escolas de educação pública E nós Não, ele queria readequar Não, fechar Não, não, não Readequar Tava faltando crédito 192 escolas Mas você tá distorcendo Não, você tá defendendo o Alckmin Não, não, não Não tô Nem vou votar nele Nem vou votar nele Claro Então, mas peraí Isso aí Bom, isso é uma coisa importante Que tem a ver, um, com o papel do estado Porque eu acho que o papel do estado É garantir a educação pública de qualidade Pra quem não consegue pagar escola particular E tem a ver com qual é o papel do deputado estadual Porque o papel do deputado estadual É fazer lei Mas é também cobrar o governo do estado O MBL e o Mamãe Falei O movimento que eles têm São patrocinados Tem uma Tem uma Íntima ligação São patrocinados Com o Dória São patrocinados Então o Dória deu dinheiro pro MBL Sim Quanto deu? Sim Quanto deu? A questão é a seguinte A questão é a seguinte Não, não, não Vamos falar em patrocínio Vamos falar Sabe quem que é patrocinado aqui? No MBL não Quem é patrocinado aqui é a Uni E eu vou te falar Gente, qual é o dinheiro? Pelo Ministério da Justiça Pelo Ministério Até da Saúde Onde vocês fazem essa rede social? Vocês são patrocinados pelo PT Bom, essa gritaria aqui é o MBL O MBL é privado Vou terminar de falar O MBL é privado Terminar de falar Não, não é conclusão Mas se você sou patrocinado Quanto o Dória deu pro MBL? A questão é a seguinte Quanto o Dória deu pro MBL? Responde a pergunta A relação íntima do Dória com o MBL Que tem a ver com toda essa Poder nas redes sociais Porque redes sociais também é privado Também é patrocínio de Facebook Também é patrocínio de fake news E inclusive o MBL tem um vereador Que era da base do governo Dória E Dória vai ser candidato a governador O Dória foi contra o Uber Por mando inclusive de sindicalistas do PT E o Holiday foi a principal oposição Você tá completamente desatualizada, Karina E todas as outras E a greve dos professores Pois é, cara A gente apoia ideias, não pessoas Você tá se contradizendo E a greve dos professores Vamos lá Vamos falar de... Não, não, não Vamos falar de ele falar Vamos falar de número Vamos falar de número Eu acho que ela falou uma coisa sensata, Karina Só um segundo Ela falou uma coisa sensata, Karina Pra voltar um pouquinho Eu gostaria de pegar um gancho Que você falou das escolas Que o... Alckmin Que o Alckmin ia fechar Isso aí não é verdade Eles fizeram um estudo técnico Eles fizeram um estudo técnico Porque tinha poucos alunos Tem muita... Nascem menos pessoas Então eles iam readequar Isso foi uma mentira Deixa eu te perguntar uma coisa Porque é o seguinte Tudo isso... Pra dialogar com esse teórico também Não é, não é Então, mas o que acontece é o seguinte Quando você fala o seguinte O cara está fechando escola Parece que ele é contra a educação O cara é contra a educação Isso aí foi um estudo técnico Mas, Emílio, deixa eu te dialogar Com essa deusada Vou falar de número aqui Emílio, deixa eu te falar Sobre isso que você está falando Esse é o que é o problema O que aconteceu? Aí a Poesp para tudo Vai no inferno Ocupa escola Emílio, é como você faz os dados Como você lê os dados também Porque é o seguinte Eu preciso fazer um break Desculpa É muito rápido Porque é o seguinte É porque é o seguinte Diminuiu O faturação a gente não vem trabalhar Diminuiu Diminuiu O número de estudantes De escola pública Por quê? Porque no último período A classe média brasileira Ascender Não, porque nasce menos gente Não, mas faz só isso Nasce pouca gente hoje em dia Ninguém quer mais filho Hoje tem uma crise econômica As pessoas estão perdendo emprego E saindo da escola particular Não é isso não Aquela velha louca lá Não é isso não Ele chorou o careca Ele chorou o careca aqui O Alckmin O Alckmin Veio aqui e chorou Ele chorou Foi derrotado pelos estudantes Não Porque ele não soube explicar Vamos fazer o seguinte O nome disso O nome disso é luta política O que vocês acham? O nome disso é luta política Acho uma boa paula As instituições A escola pública Ainda é importante para a sociedade E nós vencemos aquele debate Ocupando escola Invadindo escola A escola pública É do povo É importante para o Brasil Foi esse debate que a gente venceu E derrotou o Alckmin Eu concordo com você O que é do povo é do povo O que é do povo Tem que ser do povo Certo Tonholli? E o povo tem que saber O que é novo É contradições Ué? Que não é? Não, não, não Você acha que não? O povo tem que saber O povo paga imposto E tem que pagar a escola? O parque do Ibirapuera É do povo É do povo É tudo errado, gente É do povo Por isso que tem que ter escola pública Então se não tem Se não tem educação de qualidade Por isso que tem que ter escola pública Então não paga o imposto E paga a escola que eu quiser Para o meu filho Pois é, o que a gente quer Você pode pagar Você pode Você pode Porque você é rica Você é rica Você é rica Quem não pode paga mais Porque paga imposto Na arroz e no feijão Eu tenho três anos Em colégio estadual, meu querido Deixa eu falar sério O que eu quero dizer para vocês É o seguinte Tem muita gente assistindo a gente Tá bombando Nós estamos mais que o Bolsonaro Quando ele veio aqui Isso é só que o Bolsonaro Eu tenho uma proposta Vamos falar de educação, Emílio Com calma O que vocês acham? Eu quero que vocês aqui Cheguem a um acordo Se beijam Por aí, Emílio Por aí Não, eu quero No próximo blog Nós vamos falar das plataformas Sem interromper Ninguém Tá bom Certo? Beleza O que a esquerda O que a esquerda vai fazer O que a direita vai fazer Eu não consegui fazer uma pergunta No programa até agora Desculpa, Carioca Não Faz o som aí, mano Então Não, eu não tô fazendo Ele é bravo Chico Buarque Tá chateadinho Zola, Chico Não fica bravo Não vai chorar igual lá Vamos cantar o Chico Buarque Vamos cantar o Chico Buarque Vamos falar de proposta Deixa eu falar Eu sou capitalista Joga o break Depois do break você tem a palavra Eu sou capitalista Tem que jogar o break Porque tem salário pra ele Pra ela Também tá Peraí Depois do break Não, mas não é questão disso Não, mas ela também Mas não é questão disso Dinheiro não cai do céu Sabe, nem vem voando da Venezuela Só Eu tenho capitalista Ele teve a sensação de fazer a pergunta Do que? Break, break, break Não, deixa aí Você vai ter Se você quiser eu não faço Deixa uma pergunta, Carioca Pra intervalo Deixa uma pergunta Deixa a pergunta Então no próximo bloco O Carioca virá com a pergunta Só um minutinho Depois você Tô tentando te ajudar aí Ô babaca Trouxa do caramba Eu quero brigar aqui agora, meu irmão? Eu tô tentando Toca essa porra aí Eu tô tentando Eu tô tentando colocar as plataformas Eu tô tentando encontrar Sabe aquele ponto numa discussão Viu o Zuckerman? Pois não Sabe aquele ponto Eu tô querendo O ponto G Isso O meu sonho O meu sonho nessa discussão É um virar pro outro e falar Você tá Legal isso Legal que você falou Mas é difícil Legal isso Não tinha pensado nesse ponto De pensado nisso Jamais vai acontecer Ele fala muito Quem sabe Daqui a pouquinho A gente volta aqui na plana Muito bem, meus amigos Temos aqui uma presença ilustre Hoje nesse programa Temos aqui a Karina Vitral Ela é pré-candidata pelo PCdoB A deputada estadual por São Paulo E o Arthur Moledo do Val Que é uma mãe, falei Candidato também A deputado estadual Pré-candidato a deputado estadual Pelo DEM O Carioca está aqui Há bastante tempo Bravo Os ouvintes estão chateados comigo Não sei se é porquê Você não deixa eu falar Não Eu não sei porquê Eu sei porquê Desculpe, ouvintes Desculpe, ouvintes Mas eu acho que temos duas lideranças jovens Eu fico muito animado Quando a gente tem gente nova Na política Não são aquelas raposas velhas Que a gente vê sempre E eu gostaria muito Que eles fossem eleitos Se eu pudesse votar em todos Eu votaria nos dois Mas o Carioca vai falar Desculpa, Pedro Você pode falar agora direto Eu não vou falar mais Ok, ok Não, você pode falar, claro O programa é teu Não, meu não O programa é nosso Não, o programa é teu O programa é nosso Eu só quero saber o seguinte Eu vi desde o começo do programa Queria até ter entrado oportunamente Ela falou sobre o capitalismo Né? Falou que o capitalismo é um sistema Que você não concorda Tá certo? Que você não apoia Um, eu queria saber Qual é o sistema Que seria melhor do que o capitalismo Queria que você dissesse aqui Um Dois Eu queria que você também comentasse Sobre o Estado Hoje da Venezuela Sobre o governo Nicolas Maduro Eu queria uma leve Um comentário Que você falasse sobre O Estado da Venezuela E três Eu queria saber Por que que em Roraima Em Boa Vista Em Pacaraima Eu não vejo nenhum Dos movimentos sociais Dando uma assistência Ao povo venezuelano Que está entrando Em nossas fronteiras Essas seriam os meus questionamentos Que eu estou uma hora para falar E não consigo Por favor O capitalismo O que seria melhor? Bom É o seguinte Eu já tinha falado sobre isso aqui Né? Na minha opinião Seria melhor? Sim É o socialismo Na minha opinião Agora o socialismo Não é construído Do nada Ele é um processo De luta Política Para Para construir Vamos fazer o UFC Vai, vamos Não Não, é que A Amanda falou A Amanda falou Que você tem problema De interpretação de texto Porque lutar Não é lutar Não é sair na mão É É você Luta política É processos políticos Não, socialismo Que melhor é o capitalismo E na minha opinião Para o Brasil A gente precisa A construção do socialismo Significa um programa Nacional de desenvolvimento Ou seja Onde o Estado Seja promotor Do desenvolvimento brasileiro Da construção Da nossa nação Da construção Dos nossos direitos Para chegar A uma sociedade Que tenha maior Igualdade Maior Condição de vida Para a população Como um todo Você faria com a indústria? Promover a indústria Promover a indústria Privatizando a indústria? Não A indústria já é privada A indústria já é privada Quando a gente fala indústria Ela já é privada Você colocaria Para dentro do Estado? Então não precisa privatizar Não, não Você colocaria Para dentro do Estado? É isso? Não, depende da indústria Depende da indústria Não, mas você não ficou claro isso? O que seria melhor Do que o capitalismo? Eu já falei Socialismo Não, mas tá Mais específica Não, dá um programa aí De governo Um que seja o ideal Por favor Em opinião Fomentar Fomentar A indústria nacional Ou seja A indústria privada Nacional No país Consegue Gerar emprego Consegue gerar desenvolvimento Mas já tá sendo feito Em especial Em especial Setores estratégicos Como por exemplo A indústria naval Como por exemplo O petróleo Como por exemplo A siderurgia Como por exemplo A indústria 4.0 Como por exemplo A indústria da informação Ou seja Todas essas indústrias Bastante estratégicas Precisa ter Do ponto de vista Precisam ter Do ponto de vista Da condução É a iniciativa privada Agora o Estado Como promotor Como indutor Desse desenvolvimento Significa o público E o privado É tipo os campeões nacionais Que deu o Joesley Batista Por exemplo Ah o boi é estratégico Dá dinheiro pro Joesley É isso Agora Venezuela Travizindo em português Claro Venezuela Governo Nicolas Maduro E o governo Hugo Chávez Não é A questão do Joesley Não é isso Não A questão é a seguinte Por exemplo Qual é o papel Do Banco Nacional de Desenvolvimento Que o governo Temer Dá dinheiro pra rico É isso Que o governo Temer Dá dinheiro pra rico Que o governo Temer Está desmontando Os maiores beneficiários Quem são É o papel de promotor Do desenvolvimento nacional Ele vai fazer empréstimo Pra toda e qualquer empresa Não Mas pra aquelas estratégicas Em troca de Não desmonte da emprego Em troca de não desempregar Trabalhadores Em troca de promover O desenvolvimento nacional É o do homem Venezuela Lula não fez acordo Com as empreiteiras Não terminou Não terminou Não só pra entender O Lula não fez acordo Com as empreiteiras O Lula também não fez esse acordo Do ponto de vista do BNDES Com as empreiteiras sim E isso não é errado Isso não é errado Eu acho que isso é errado Promoveu as maiores obras Delicitação Colocar o cara pra As maiores obras De infraestrutura no Brasil Foram feitas Através de financiamento Do BNDES Pois é, tudo super faturado E nem tudo é corrupção E nem tudo é corrupção Nem tudo é corrupção Nem tudo é corrupção Nem tudo é corrupção Ele fazer acordo com o Delbrecht Você acha legal Pra ele ir lá e dar palestra Não é acordo É um projeto do BNDES De um edital público Onde a empresa concorre Isso não é nada de errado A gente viu a concorrência É bem transparente Achou que foi uma concorrência? As maiores obras portuárias As maiores obras de infraestrutura Por isso que tá tudo bom Nem tudo Nem tudo É tudo maravilhoso no Brasil É corrupção Nem tudo passa Por isso que os portos são bons Nem tudo tá ali Eu concordo com a Karina Nesse ponto Nem tudo é corrupção Nem tudo Mas também dar dinheiro Pros governos Que são ditaduras Com o nosso dinheiro E levar as empreiteiras Pra poder trazer dinheiro Eu queria ouvir também Venezuela Queria que você falasse Sobre o governo Hugo Chaves Nicolas Esse sistema Que você foi até tirar uma foto Que até você tirou uma foto sua Ao lado Queria que você falasse Sobre o governo da Venezuela Belo bigode hein O governo da Venezuela Tá passando por uma crise Econômica absoluta Inclusive Propiciando Uma migração grande Que você falou De Roraima Manaus Várias questões Inclusive existe Suporte humanitário Sim nesses estados Vários desses estados Não vejo Não vejo Preciso ir lá Preciso ir lá Preciso sair daqui Não vejo vocês falando Eu vejo vocês Eu vejo você no caminho Com bêbado Mas falar Ajudar Ajuda humanitária Aos parceiros Por aquele sistema político Eu não vejo Claro que fazemos Inclusive A solidariedade internacional Ela é a marca Eu quero fotos Dos movimentos de esquerda É do governo petista Solidariedade Dá dinheiro pra Cuba Dá dinheiro pra Venezuela Não, mas tudo bem Eu queria que ela falasse Vamos falar Venezuela Vamos lá Eu falei Está passando É um governo socialista É só uma crise É um governo socialista Que está passando Por uma crise econômica profunda Porque é um país Não é socialista Porque é um país É uma ditadura socialista E o partido do Maduro E o partido do Maduro O comunismo é isso Professor 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 Deixa o professor falar Desculpe Desculpe eu interromper Tudo bem Desculpe eu interromper Mas eu gostaria de pedir a palavra Ao professor Teacher Ao professor De regimes tão falidos Dá certo aqui no Brasil Professor Ai professor Esse aspecto Quando o cara pega A Venezuela A gente sabe que a Venezuela É uma bela ditadura Cuba também É um lugar Sujeiro São lugares que não tem mais Você pegar É Cuba, Venezuela Tem lá o maluco Se você pegar O socialismo moreno O socialismo moreno Do Fidel Castro Ele subsistia Com 5 bilhões Da União Soviética Da União Soviética Quando a União Soviética Quebrou a partir de 89 Deixou de existir O socialismo moreno Quebrou a economia cubana A Venezuela A mesma coisa Sobrevivia Com o dinheiro do petróleo Quando o barril do petróleo Caiu De 150 dólares Para 40 dólares O barril Quebrou o país A partir de 2014 Quebrou Quer dizer É um socialismo Na verdade Não teve nenhum O socialismo do Stalin Foi a custa De mandar 60 milhões De camponeses Para os campos De concentração Você arrancava O capital Da extração Da mais-valia Da mão de obra O capital cubano Vinha da União Soviética O capital Aqui moreno Do chavezinha Do petróleo Secou O estado Entrou em colapso E até hoje Não houve Um sistema socialista Que se sustentasse De uma maneira Então isso aí É sonho Da Karina É sonho A China É um comunismo Que adota Um capitalismo De estado Mas é um socialismo Não é socialismo A China só se desenvolveu Nos últimos 70 anos Porque abriu seu mercado Sim, mas a abertura De mercado É uma tática econômica Inclusive Do sistema socialista Não, mas a China Não tem liberdade Como não? A internet não é livre Não tem liberdade nenhuma Não, tem uma internet Por que? Porque a liberdade É ter a internet Dos Estados Unidos É ser espionado Pela Não E se eu quiser ser É por isso que o pessoal Defeita Culpa você Não tem internet Você precisa se proteger Não tem Na rua Tem Tenta entrar lá E acessar o site Da Agião Ventura Tem aquela 3G É 1G A China É aquela que fica rodando Como chama Mão de Deus, cara Vai, Carioca Em Cuba tem Ed Nem Ed Tem Evap É Evap Tem Ed Chegou Ed agora Em TV Acores Em Cuba A China tem População Pra ter um Facebook próprio É isso que eles tem Carioca Mas fabrica os iPhones Carioca Não ficou claro Não ficou claro Deixa o Carioca A Carioca tá um fire ali É uma catástrofe Não, então O que eu acho Que o que a gente tá querendo dizer É o seguinte Que a Venezuela É uma pátria A ditadura É tudo controlado É um socialista Isso é socialismo É ditadura Não é socialismo Ele passa pelo controle de preços Ele passa pelo planejamento central Isso não existe O lugar do mundo que deu certo Na verdade é o seguinte Se o capitalismo é baseado Na mão invisível do mercado Como diria o Adam Smith Os dois lados Mas não é A única forma artificial De você fazer existir um mercado É controlar esse mercado Exatamente Porque o Estado precisa controlar Senão a mão invisível do mercado Vem e vem a livre iniciativa E o sistema socialista Não quer a livre iniciativa Ele quer iniciativas coletivas Porque são geridas pelo Estado É absolutamente anti-individualista Sendo que o capitalismo A base dele é o individualismo É o individualismo E o individualismo É livre iniciativa De cada indivíduo Então esses sistemas socialistas Que a gente tem citado Você precisa tirar o poder do indivíduo Inclusive colocar instituições Que o controlem Para poder fazer com que o indivíduo Desapareça enquanto iniciativa E que um dia ele não tenha Uma iniciativa e dê certo Enquanto um ser capitalista Que deu certo com o seu negócio A forma é ingessar o Estado Ingestando o Estado Você depende de insumos do Estado Quando quebra os insumos do Estado Quebra o Estado Exemplo Venezuela quebrou Porque acabaram os insumos do Estado Cuba quebrou Porque acabaram os insumos dados Pela União Soviética Agora a China consegue sobreviver Porque não sobrevive Só a base de insumos dados do Estado É um capitalismo misto É um socialismo misto Ele chama de capitalismo de Guangxi Então, mas você vê A China A China em Sobrevive Dez anos Dez anos Ela vai ser três vezes maior Que Estados Unidos O mercado Economicamente Só que lá a pessoa não tem liberdade Você não tem acesso a nada Ou seja O Estado Você tem liberdade econômica Mas não tem liberdade de informação Ou seja Não chegamos a nenhuma conclusão Mas Dá pra dar uma misturadinha Não tem como misturar Porque na Bíblia está escrito Tudo não terás Tudo não terás E nós Estamos querendo Acho que tudo A IFA de graça É importante dizer Que quando a gente Discute socialismo Capitalismo Da mesma forma Que o capitalismo Se reinventa A cada uma das crises Já tem Estado de bem-estar social Tem o próprio neoliberalismo Tem várias vertentes Daqueles que defendem o capitalismo Também tem várias vertentes E várias experiências Sobretudo Várias experiências Dos sistemas socialistas E eu acho que Eu queria concordar contigo Quando a gente fala Vamos falar de futuro Então teve experiências Do passado Que tiveram aprendizados Agora eu acho que hoje O sistema que a gente pode Olhar e dizer Olha Está dando certo É preciso olhar Entender Sem preconceito E abrir Para olhar É o sistema Da China Ali é um sistema A China tem trabalho escravo É um sistema No Brasil tem trabalho escravo Tem em todo lugar Escravo tem no mundo inteiro Nós também somos escravos Não acho que a gente É escravo Que a gente é escravo Para casera Eu vou ter que trocar O fogão da minha mulher Porque saiu com cinco botões Eu sou um puta escravo Deixa o Arthur falar também Deixa ele Deixa ele Mas a gente está É sério Vocês ficam falando assim Como se a China Não tivesse problema Então não teria tanto chinês Aqui trabalhando Ninguém está falando Lá eles vêm para cá O nosso dinheiro Quando eles voltam Vale muito mais Por que você acha Que tem tanto chinês Trabalhando aqui no Brasil Então calma gente Acho que assim A gente está aqui Para tentar ver Quais seriam os pontos Que vocês têm Para fazer o país crescer Eu estou tentando Fazer uma discussão Mais profunda Nessa conversinha Eu estou tentando Fazer uma discussão Mais profunda É sempre mais profunda Eu estou tentando Fazer uma discussão Mais profunda O que eu estou dizendo É o seguinte A China É um governo Dirigido por um partido Comunista Então a gente Sou de um partido Comunista também Lá eles têm Um processo De desenvolvimento Pautado No crescimento econômico Pautado Na condução Pelo Estado Na condução Do Estado Da economia Ou seja O Estado Manda em tudo Manda na comunicação Manda na internet O Estado O Estado O Estado O Estado dirige tudo Mas tem A parceria Com o poder O poder privado A iniciativa privada Por exemplo Tem espaço De atuação econômica E também Através da condução Do Estado Do gerenciamento Do Estado Tem o papel privado Mas não tem oposição Que é fundamental Na democracia O sistema chinês Acho que funcionar Lá e não funcionar Aqui Porque aqui A gente sempre Teve democracia Sempre a gente Teve aqui O oponente A gente sempre Teve o debate Que nós estamos fazendo Aqui nesse momento O Estado e a oposição Lá não tem oposição Então formas de governo Não é, Toyoda Eu estou errado? Não, e tem outra coisa Se esses crimes iguais A Lava Jato Tivessem acontecido na China O cara teria sido Fusilado Com bala de prata Praça pública E outra E tem mais uma coisa Na Lava Jato Os dirigentes Estão sendo punidos E as empresas Estão sendo desmontadas A China nunca Desmontaria Uma empresa importante É para o desenvolvimento Mas qual empresa Está sendo desmontada? Só o Brasil Qual empresa? Todas elas Todas elas OS, Odebrecht Estão todas funcionando Meu amor Estão todas sendo Mandando muita gente embora Então tem que devolver o que roubaram Só isso Mandando muita gente embora Um acordo de leniência Você ouviu falar sobre isso? Exatamente Devolvendo Vamos fazer um acordo E volta a operar Você não pode dar dinheiro Para o teu partido Agora o acordo de leniência É o que a gente defende Não é o que a Lava Jato Defende não A Lava Jato defende Fechar a empresa Não é fechar É pagar o que roubou Do povo brasileiro Você estava do lado De um maior ladrão Você está defendendo ladrão Você está defendendo ladrão Em São Bernardo Eu defendo É leniência Eu defendo a economia Defendendo ladrão Eu defendo que os trabalhadores Tenham emprego Você fala, fala, fala Mas estava lá em São Bernardo Defendendo aquele safado É isso que eu defendo Vamos lá Ela falou que ela defende emprego Nos governos petidos Nós tivemos recorde de desemprego E por pela Uni Ser patrocinada pelo PT Inclusive o PT foi o maior patrocinador Eu não sou mais da Uni Não interessa Mas você fez parte lá Então a Uni não te representa Você é contra a Uni agora Eu me represento porque eu sou estudante Ah, então tá bom Pois é Acontece que é o seguinte Se você não quiser ser representado pela Uni Você não tem opção Porque quando você paga imposto E o Ministério desvia o seu dinheiro de imposto Pra pagar a Uni Patrocinando a Uni com dinheiro público Aí você não tem escolha Quando eu vou lá comprar arroz, um feijão Um copo Ah, não tem dinheiro público na Uni? Não tem editais públicos Ah, tá bom Então não tem dinheiro público na Uni Qualquer associação pode Qualquer associação pode concorrer A gente não tem dinheiro do governo Ah, não, não tem dinheiro do governo Nós temos dinheiro do Estado Através de editais públicos O dinheiro do Estado não é dinheiro público O dinheiro do Estado não é dinheiro público Não é do pagador de imposto Essa é a diferença Ó, eu vou explicar aqui qual que é a diferença Eu acabei de dizer É de tais públicos Não é dinheiro de governo É muito fácil ser socialista É muito fácil ser comunista com o dinheiro dos outros É a coisa mais gostosa que tem Ó, eu sou da Uni Tem um monopólio aqui de carteirinha de estudante Pra você pagar metade do dobro Que todo mundo sabe que isso é uma enganação Não existe monopólio Não existe monopólio, realmente A Petrobras também não é monopólio É tudo maravilhoso É tudo ali o dirigismo do Estado Que faz essas coisas com a gente Aí a gente tem ali Do portal da transparência Ministério até da saúde Dando dinheiro pra Uni, cara Milhões Do Ministério da Saúde Dando dinheiro pra Uni E ela vem me falar Não interessa É dinheiro de pagador de imposto E aí você vem falar Que eu não tenho dinheiro público Aí você vem me condenar Por eu supostamente Ser patrocinado pelo Dória O que é uma mentira E mesmo se fosse verdade Não teria problema Que é dinheiro privado Então assim Ah, dinheiro privado pode Pode, lógico que pode Dinheiro privado pode Pode sim E por que é dinheiro público não Porque o dinheiro público é compulsório Através de editar o público Se você não tem noção De propriedade privada Se você não tem noção De que você tirar compulsoriamente O dinheiro de uma pessoa E pedir espontaneamente São coisas diferentes Infelizmente Infelizmente Não tem como a gente ter um debate Infelizmente não tem A pessoa acha que dinheiro compulsório É a mesma coisa que dinheiro espontâneo Desculpa, Karina A diferença é a seguinte Karina, você é patrocinada Você ganha dinheiro público Eu não, cara Escuta um pouquinho A questão é a seguinte Dinheiro público Através de editar o público Qualquer pessoa Ah, tá bom Fica caladinho Só um minutinho pra ouvir A gente Editar o público Existe uma concorrência Existe portal da transparência E através de um projeto Então tá Cadê a prestação de contas da Uni? Existe Existe? Então tá Me dá a prestação de contas De 2010 e 2012 Por exemplo Existe Tá no site da Uni Existe Tá no site da Uni Não, não tá Eu procurei ontem Eu achei Inclusive é o seguinte Olha só No site da Uni Só um minutinho Você entra no site da Uni O primeiro spam que aparece É pra defender o Lula Só um minutinho É o primeiro Que é o maior patrocinador deles Que patrocinador Acabou o dia O Lula tá preso Esquece o bar Pois é A Uni depende de bandido Todo dia tem que ser lembrado Tem que ser lembrado Lula tá preso É a glória É a glória Não acredita em mim Entra agora no site da Uni E vê o que aparece O primeiro spam Atenção Desculpe queridos ouvintes Eu gostaria de agradecer Muito a presença de vocês Eu quero saber o seguinte Meu querido professor Claudio Tonholli Que além de ser um professor Um mestre Ele gosta de ouvir Um cara muito democrático Máster Eu quero saber assim Quais serão as próximas cabeças Que estarão na bandeja Para os próximos dias Saiu a pesquisa 84% das pessoas Estão com a Lava Jato Então a Lava Jato está forte Olha Estamos forte Moro Estamos aqui Fora tudo que vocês já leram nos jornais Hoje seis e meia da manhã Já começou a circular a informação Era seis e meia De que o Antônio Palocci Estaria fazendo delação premiada hoje Os bancos E daí viriam nomes inéditos No panteão dos Lava Jatistas Sério? Nomes de Então estamos aqui de stand by O dia inteiro Desde cedinho Porque fontes muito boas Palocci abre a boca Deixa eu perguntar agora para você Já que nós estamos aqui no Está terminando Explodindo Hoje Como é que vai ser a votação? Quanto? 4 a 1 4 a 1 Quem vai votar? 4 a 1 Marco Aurélio vai votar para o Aécio sair fora E o resto da primeira turma Que é chamada Câmara de Gás Vai escaralhar o Aécio Olha Eu Deixa eu falar para vocês Nossa senhora Eu 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 nunca vi o teu Aécio falando assim Sem colocar Tirando as paixões de lado Eu adoro todos vocês aqui Eu acho vocês pessoas muito inteligentes Gostei muito vocês terem vindo Obrigado Sempre está aberto para a gente discutir Para a gente falar A gente fala bobagem A gente brinca Mas a gente quer levar Um pouco de informação para as pessoas Não sei se a gente sempre chega a um A um denominador comum Né? Mas sempre fica aquilo lá Cara, que coisa mais gostosa na democracia Do que nós estarmos Num órgão Tá certo? De imprensa Deixando a Karina falar O Arthur Duval falar O Emílio falar Eu estou falando Amanda Daniel Todo mundo Marina Professor Tonholli Isso é democracia Aqui ninguém quer Eu, por exemplo, não acredito Numa cartilha de imprensa A imprensa é livre Ela tem que falar o que ela quiser Graças a Deus, né, Carioca? Quem se sentir injustiçado Que vá à justiça Reclamar O que se sentiu prejudicado Ponto, acabou Isso é liberdade Isso é democracia Muito bem Eu gostaria de passar o Instagram Da Karina A Karina é pré-candidata A deputada estadual Por São Paulo Karina Vitral É arroba no Instagram Arroba Karina Vitral Para qualquer outra informação Você entra lá E o Mamãe Falei Que já vem aqui Já da velha guarda É arroba Arthur Com TH Moledoval Não falamos do Pesco Tapa Foi manipuladíssimo Não falamos Tá vendo? Agora O Brasil O Brasil inteiro Comemorou A atitude do Ciro Muito bem Todo mundo tinha vontade Não falamos do Pesco Tapa Isso é democracia Isso é democracia Obrigado Obrigado O papelão aí Realizou com chave de ouro, gente O cara não tem resposta Mete o tapão É isso aí E volta já Pânico Pesco Tapa Pesco Tapa Pesco Tapa